E o nosso irmão, José Eduardo, ele é um padre, né, e você tá com a sua roupa, né, de padre. E eu queria que você começasse explicando, como é que é essa questão da roupa, por que desse colarinho branco aqui, como é que funciona? É muito simples, a batida é uma mortalha, né, então é como se, é a plastificação daquele versículo, vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer, a tala branca significa, a tala, as mangas brancas, significa a minha vida interior. E por fora, eu mortifico a carne, os sentidos, etc., para que eu possa viver da fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Muito legal. Então, realmente é um símbolo, ela significa algo que diariamente, quando você põe, ela é reafirmada em você. Inclusive, tem 33 botões, que representam a idade nossa de Jesus Cristo, e essa não tem, mas algumas tem 5 botões aqui, que são as 5 chagas, né, para dizer que nós absorvemos a morte de Cristo com o estilo de vida. Muito bom, muito legal. E nós estamos em um podcast que a maioria que está nos ouvindo são evangélicos, a gente tem, assim, uma galera, muitos católicos que nos ouvem, você já falou, o pessoal lá da paróquia acompanha, né, muito feliz, um abraço. Como é que chama? Vocês dão o nome por bairro? É, paróquia São Domingos. São Domingos. Um abraço para todo mundo lá, da paróquia São Domingos. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que é essa questão do Espírito Santo entre os católicos. A gente ouve muito falar sobre a renovação carismática. Como é que isso aconteceu? Como é que está isso hoje? Olha, a gente, claro, ao longo da história da igreja, sempre houve, digamos assim, a manifestação do Espírito Santo. Eu, inclusive, trouxe para o Brasil um livro, eu queria ter trazido para vocês, mas eu não consegui dessa vez. Chama-se Som de Milagres. É um estudo, foi feito por um diácono nos Estados Unidos, chamado Ed Ansley, em que ele fala, por exemplo, sobre o dom de línguas nos primeiros mil anos da igreja. Uau! Precisamos ler esse livro. Então, ele traz, por exemplo, fatos que a gente não conhece, por exemplo. Durante uma fase da história da igreja, o dom de línguas é chamado de jubilação, jubilatio em latim. Então, por exemplo, ele conta um caso, o Santo Agostinho, ele, antigamente, para ser ordenado, era necessário saber de coro os 150 salmos. E todo pregador, isso até o século VII, pelo menos, ele só se considerava realmente um pregador depois que ele tivesse pregado os 150 salmos da Bíblia. Então, o Santo Agostinho começou o ofício de pregador pregando sobre os 150 salmos. Então, tem um determinado salmo em que ele está pregando, e ele fala para a igreja, a nós foi dado beber o sangue de Cristo. O que acontece? Na época, os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, não sabiam da realidade do sacramento da Eucaristia. Então, não comungavam, nem sabiam que existia. Ficavam sabendo na noite do batismo. Então, os fiéis começaram a jubilar. E os catecúmenos acharam estranho, falaram, o que está acontecendo aqui? Aí, o Santo Agostinho vira para eles e fala, vocês estão querendo entender por que eles estão jubilando? Passem conosco para o outro lado das águas do Mar Vermelho. Passem pelo batismo, vocês vão entender por que eles estão jubilando. Daí, eles começam a cair e jubilar. Então, isso, por exemplo, está escrito. Documentado. Isso é documentado. Assim como existem outros, diversos testemunhos. Nós tivemos, por exemplo, durante o Conselho de Calcedônia, depois o Conselho de Constantinopla, muitos pais da igreja que se ocuparam do Espírito Santo. São Basílio, por exemplo, tem tratado sobre o Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa. E muitos moveres que foram acontecendo ao longo desses tempos. Mas, digamos, o mover moderno, isso que a gente chama de movimento carismático, ou de movimento pentecostal, ele é antecipado no século XIX por duas figuras muito importantes na igreja. Uma é uma mística, que é Miriam de Jesus Crucificado. Essa mulher é fantástica, extraordinária. O nome dela? Miriam de Jesus Crucificado. Mas ela era uma mística do tipo assim. Ela era órfã, foi adotada por um tio, que era muçulmano, que queria fazer ela casar com um muçulmano. Ela não quis, então eles cortaram a cabeça dela fora. Jogaram o corpo no lixão. Aí, de noite, Jesus apareceu, ligou o corpo com a cabeça. E aí ela foi para um mosteiro e... Entendi. No mosteiro... Esse tipo de testemunha. Voos místicos de 30 metros. Ela atravessava a parede. Ela descobriu a cidade de Emmaus, porque ninguém sabia onde era. Ela estava indo para lá e ela disse, Parem, aqui é Emmaus. Então, essa mulher falava em línguas. Como cortar o pescoço dela, as cordas vocais eram roucas sempre. Mas, quando ela orava em línguas, ela ficava com a voz cristalina. Então, era uma coisa realmente mística, miraculosa. E muito humilde. Eu acho que o traço mais característico dela era a humildade. Ela se chamava a si mesma de Le Petit Rien, o Pequeno Nada. Isso é o século XIX. Século XIX. Qual o país? Ela morou em Belém. Está em terra em Belém. Resultado. Ela foi uma que falava do Espírito Santo. Precisamos invocar o Espírito Santo. A igreja necessita do Espírito Santo. E a outra é a chamada Helena Guerra, que é uma outra também religiosa. Essa, sim, ela era menos mística. Aliás, não era mística. Mas ela era uma pessoa que teve essa sensibilidade ao Espírito Santo. E ela começou a escrever ao Papa Leão XIII, dizendo que precisamos invocar o Espírito Santo. Então, o que acontece? No primeiro dia do século XX, dia 1º de janeiro de 1901, ele faz uma invocação solene do Espírito Santo e institui uma novena para a festa de Pentecostes, para que todos os anos a igreja pedisse o Espírito Santo a partir daí. E, coincidentemente, nos anos seguintes começaram os moveres pentecostais. Um Gales, depois Azusa, depois as outras ondas que foram se sucedendo. E, na igreja, na igreja católica, uma inquietação, uma inquietação espiritual. Por exemplo, eu conto o caso de um sacerdote napolitano, que se chama Dolindo Rótulo. Ele comentou a Bíblia inteirinha, versículo por versículo. Eu estava mostrando para o meu amigo as obras dele que eu tenho em casa. Uma coisa maravilhosa. E ele, quando era jovenzinho, o tio o levou para uma sessão espírita. E ele viu aquilo, e falou, isso aqui é do diabo. Mas ele saiu revoltado com Jesus. Ele falou, Jesus, se os demônios falam desse jeito com as pessoas, por que o Espírito Santo não fala também? O que aconteceu? O Espírito Santo começou a falar com ele. Ele escutava a voz de Jesus falando no coração dele. Quando ele pregava, tinha uma voz interior falando, e ele falava a reprodução daquilo que ele escutava. Era muito sobrenatural. Só que, na década de 60, acontecem essas visitações nas igrejas históricas. em todas elas, uma por uma, também na igreja católica. Mas, não é que não houvesse manifestações carismáticas antes. Entendi. Por exemplo, o Papa João XXIII, existe um livro chamado Como em um Novo Pentecostes, escrito pela Pat Mansfield. É um livro muito interessante, porque fala dos inícios da renovação carismática moderna. Ele conheceu, na época que era bispo na Bulgária, uma comunidade católica oriental carismática. Eles operavam nos nove dons de 1 Coríntios 12. E era tão carismática que ali não havia gente doente. Porque, quando alguém ficava doente, eles oravam até a pessoa ficar sarada. Era uma coisa fora do comum. E profecias, línguas... Qual a década? Isso, década de 40. Ele conheceu, ele viu isso. E o que ele conta é que essa comunidade era assim desde o século IX. Mas era uma comunidade isolada. Então, você tem uma vila carismática, em príncipe de câncer católica, desde o século IX, que tem uma tradição ininterrupta de vivenções dos vossos carismáticos e outras coisas que acontecem. Agora, o que aconteceu na década de 70 foi realmente extraordinário. Porque muita gente, por exemplo, foi batizada no Espírito Santo sem grupo nenhum. Eu conheço pessoas assim. Que, de repente, foram para a igreja e foram batizadas no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, etc. Mas o interessante é que nessa época foi algo meio que geral, né? Foi. O movimento histórico foi visitado, literalmente. Exatamente. Então, Deus soberanamente meio que escolheu uma estação e desceu algo católico, batista, metodista, anglicano, o negócio foi... Exatamente. Os primeiros foram os menonitas, né? E depois a coisa foi se expandindo. Mas, eu digo, o que nós consideramos um marco do movimento católico carismático foi o avivamento de Duquesne. Foi o retiro que eles fizeram na Universidade de Duquesne. E, ali, o Espírito Santo se manifestou com dons carismáticos. Só que, simultaneamente, estavam acontecendo diversas outras visitações. Entendi. Por exemplo, o John Walker conta, isso eu escutei um testemunho dele, que ele foi chamado por um grupo de padres. O John Walker? É. Pai do Haroldo? É, exatamente. Espera aí, antes de você continuar. O dele está um pouquinho mais alto do que os nossos dois. É. Só um pouquinho. Fala de novo. De novo. Mais uma vez. John Walker, pai do Haroldo. Tá bom. Keep walking. Aí, beleza. Keep walking. E ele conta que ele foi chamado por um grupo de padres. E ele era de uma tendência um pouco mais puritana. Quando ele entrou pela igreja, que ele viu as imagens e falou assim, Deus me perdoa por estar num lugar desses, né? Que ele ficou assim, uma rejeição do coração. Ele desceu, e estavam reunidos. Padres e freiras. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo se manifestou assim, de uma maneira real, visível, sensível entre eles. Começaram a louvar, a falar em línguas, etc. Quase sem que houvesse necessidade de ensino. E eles ficaram assim à tarde, à noite inteira, e pararam só de manhã. Por exemplo, o fundador da Adonep, tem um testemunho muito interessante. Ele estava passando em frente a uma igreja católica, e aí, ele teve um impulso. Para e entra. Ele parou, estacionou o carro, entrou na igreja, igreja apagada, só tinha uma luz acesa, que era no gabinete pastoral do pároco, do padre do lugar. Ele foi até lá, quando ele entrou, ele bateu na porta, quando ele entrou, o padre estava com a mão na cabeça e uma revista aberta na mão. Era a revista da Adonep. E aí, ele entrou, e ele falou, pois não, eu queria visitar o senhor, estou atrapalhando. O padre falou, não, não, eu só estou lendo aqui sobre essa graça do batismo do Espírito Santo, e eu estava pedindo a Deus que eu queria receber isso na minha vida agora. Então, ele orou junto com o padre e o padre foi baseado no Espírito Santo ali. Então, coisas desse tipo aconteceram abundantemente na década de 70 e 80, inclusive, com a manifestação de personagens que tiveram grandes ministérios de cura, de libertação e com impacto de multidões. Isso no mundo. No mundo. E no Brasil, inclusive. Brasil. E todo mundo. Brasil. 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 O que é isso?